Música Brasta, brasta, brasta Música 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 Vamos tocar a voz na porta é nossa agora, nosso som Música Minhas vidas não são boas, eu tenho um problema, tem problemas que eu estou Quero resolver, mas tá difícil de fazer, se eu não quiser, ainda não sei o que fazer Eu vejo uma coisa aí que vai agradar, que o estilo que eu sei é isso Ai, 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 ai A força liga, não vou deixar me abater Encarar os problemas, o que eu não vou ter Se isso eu vou, se eu me engano, eu vou ter Se eu não vai me derrubar de mim, eu vou ter Mas é isso que eu quero, eu tenho que saber Eu vou me enragar, eu vou me enragar E o que vai me enragar no céu? Eu não tô cheirando, eu posso vacilar E o que vai me derrubar de mim, eu vou ter Eu não gosto do país, a força e a vida eu vou deixar pra ver Pra as problemas que eu quero viver Por isso eu vou fazer uma dor Escolha a liberdade que vai nos dar em mim Se é isso que eu quero, eu tenho que saber E a humanidade sempre vai prevalecer A perda está chegando, eu posso nascer no ar, mas eu vou Escolhat com você Ai, 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 ai Me Montreal, com toda a mente, você vai jorrar Ai, 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 ai Quero voltar e comer Ai, 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 ai Me deteriora ainda Me cela, com toda a mente Ai, 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 ai Quero votar e correr, eu não acho que não é mais Eu não acho que não é mais Eu não acho que não é mais